Oi gente linda, começando mais um vídeo aqui pra vocês e vamos lá pro vídeo Gente linda, confesso que hoje eu não tava nem até a fim de gravar, tô no estresse que estou a Jesus, né? Acabei de chegar do trabalho, tomei banho, tô com a cara aqui toda cheia de óleo, suada Mas gente, como estou pretendendo aí voltar com meus vídeos aí diariamente, né? Não diariamente, mas um dia sim, um dia não, dois dias sim, dois dias não, sei lá Voltar aí e gravar pra vocês como eu gravava antes, né? Pegar essa rotina aí, mas é muito cansativo, gente Ainda mais eu trabalhando, fica muito puxado E aí eu vim, como eu falei pra vocês aí no vídeo anterior, acho que foi o anterior, acho que eu comprei uma cama Estou, inclusive, sentada aqui nela, né? Falei pra vocês que ia comprar uma cama Estou muito feliz com a minha cama nova, vou estar mostrando ela aqui nesse vídeo pra vocês E hoje eu fiz algumas comprinhas, gente, pra completar aqui o quarto, né? E eu vou estar mostrando nesse vídeo também pra vocês Primeiramente eu comprei um varão, gente, que eu vou mostrar pra vocês O Fernando já colocou ali na parede, né? Ali, então não dá pra me mostrar ele agora, mas eu vou mostrar pra vocês ele ali na parede daqui a pouco, né? E aí eu vou mostrar pra vocês as continhas que eu fiz aqui, né, gente? Como eu não tinha nenhum lençol, assim, nenhum jogo de lençol Porque os que eu tinha lá na minha antiga casa, eu deixei tudo lá, né, gente? Deixei a cama também e, consequentemente, deixei os jogos de lençol que eu tinha encontrado, né? Então eu tive que comprar um jogo de lençol, ó E, gente, essa cama é padrão, não é king nem queen, né? A que eu tinha comprado naquela época, ela era queen, né? Uma cama enorme Mas tudo bem Então eu comprei, ó, esse lençolzinho aqui pra me colocar Eu comprei dessa cor, né? Porque eu gosto bastante dessas cores preta, cinza, né? Eu achei bem bonito também essa estampa, ó Aí é um lençol normal com elástico pra tá colocando, ó Tá vendo, ó? E aí, gente, como ele só vem um lençol a buça Aí também eu comprei as franhas a buça Eu comprei assim, porque eu não vi dessa... Dessa mesma cor aqui, né? Mas aí eu comprei, né, gente? Ela tá vendo que faz uma estampazinha até boa, né? Aí deixa eu aqui abrir pra vocês verem Ó Aí vem duas, né? Ó Ai, agora que eu vi que tem amarelo também, ó Mas tudo bem, ó Vem duas Fronhazinha pra tá colocando nos travesseiros, né? Na mesma loja também, gente, eu comprei... Ah, e aí... Ah, daqui a pouco eu mostro isso aqui Aí na mesma loja eu comprei o varão Que eu vou mostrar pra vocês E comprei aqui os travesseiros, gente Ai, tá bonito seu travesseiro Ah, eu comprei dessa marca aqui Que é Bonsono, ó Travesseiro, vamos ver Anti-acra, anti-alérgico, resistente, lavável Extra-macio, 70x50 Composição 100% de poliéster Enchimento friva, 100% de poliéster Aí tá falando aqui, né? Procure a culpa diariamente do seu travesseiro Para melhorar a recuperação da vida Mas eu gostei bastante, gente Porque eu lembro que eu tinha comprado aquele lá pro quarto das crianças Na época que eu reformei o quarto das crianças E era bem ruimzinho aquele lá, gente Que na primeira lavada já ficou, né? As fibras Mas eu comprei ele bem baratinho na época também, ó Mas esse daqui dá pra ver que é bem melhor, assim As fibras dele, tá vendo? Aí eu gostei bastante Gente, eu comprei dois Dois travesseiros, né? Pra colocar aqui na cama Ai Nossa, gente Como eu tava sentindo falta de gravar esses vídeos De comprinhas por lá, né? Tô começando a arrumar minha casinha Que é aos poucos, gente Todo mês eu compro uma coisinha, né? Já comprei minha televisão Quando eu cheguei aqui Vocês lembram, né, gente? Cheguei aqui sem rumo e sem destino Mas graças a Deus Deus tá nos abençoando, né? E aí comprei minha televisão Não é smart ela Como eu falei pra vocês, né? Mas, gente Eu comprei também o TV Box Então tá pra chegar Aí o TV Box Quando chegar Eu vou mostrar pra vocês instalando, tá? E aí ela vai virar uma smart TV Mas tá aqui o outro travesseiro Tá vendo? Aí, gente Em outra loja agora Eu comprei, né? A lixeirinha pro banheiro, ó Porque eu tinha comprado Uma lixeirinha pro banheiro Quando eu cheguei aqui E aí Minha irmã quebrou a tampa, né, gente? Aí eu comprei essa outra banheira E aqui tá Meu banheiro aqui Eu vou botar um banheiro das crianças Mas, ó A lixeirinha normal 14 litros Eu paguei 20 reais Nela tinha até barato, gente Porque a pequenininha Que eu tinha comprado Eu paguei 30 reais Mas tudo bem O filho estava funcionando aqui Ó, tá funcionando Deixa eu... Ah, eu vou colocar no banheiro Aí comprei também, ó O saco de lixo, ó Pra poder colocar nela Só tinha 60 litros Mas tá bom E nessa mesma loja, gente Eu comprei o cesto aqui, ó De roupa suja Olha que lindo, gente Aí o verdinho que eu trouxe pra cá, né Eu vou colocar no quarto das crianças Mas dele tem até tampa, assim, ó Ah, eu amei Esse cesto Achei barato também Porque ele foi 35 reais, gente Nossa, achei barato 60 litros aí, ó Bem grandinho Na cor cinza Que é pra ornamentar aqui Pro quarto Também pra vocês, né E vamos lá Começar a arrumar aqui, né Gente Vou colocar a cortina branca Que eu já tenho aqui No varão aqui, tá E aí eu vou mostrar tudo Como é que vai ficar pra vocês Tá bom? Gente, eu esqueci de gravar pra vocês também Essas duas comprinhas, gente Aprei dois copões desse daqui Foi 10 reais cada Ai, achei lindo Olha o tamanzão Bem grosso Deixa eu ver quantos litros, né Quantos ml Acho que não fala, não 600 ml, ó Caramba, doido pra fazer uma vitamina Tomando esse copão aqui Linda demais, ó Aprei dois E na mesma loja aqui, gente Eu ganhei, ó Um sabonete da Natura O corpo, ó Um sabonete da Natura Meu bem, ó Natura O que é? Tu tá com essa cara? Hã? Ele chega no matato Chega o quê? É no matato Mas é cara É porque eu me estressei, gente Porque era pra ele me esperar Botar o varão ali Ele não me espera Aí ele coloca de qualquer jeito Fez dois furos ali, ó Um aqui, um aqui Eu acho horrível Quem fura assim no varão E deixa uma metade do varão Pra fora Isso é horrível, gente O certo é assim, ó Uma na pontinha, outra na outra Pra ela cortina caber direitinho E não ficar aqueles pedaços Pra fora, não Aí eu me estressei Mas eu te amo Tu sabe, né Eu já falei É difícil aguentar meu surto Quer sair? Pé de arrego Pé de arrego Então, ué Tá querendo sair? Chinelar do seu rabo Aham Tá E aí, gente Ela me deu também Esse brindezinho aqui Que é uma Ela falou que é pro rosto Vou até usar ali No meu rosto Dá o boticário Mas, gente Achei Aí a cama Vou mostrar aqui pra vocês Agora, né Vou tirar essas cores de cima E vou mostrar pra vocês Vou pedir pra ele colocar Curtindo ali pra nós Tchau Tchau como assim não gostei não assim não o outro não tá nem enfiado dentro tá aqui ó para não ficar correndo a cortina lá no quarto da outra casa é para não ficar correndo é então tá bom a gente a cortina já foi colocada agora vamos eu vou mostrar aqui a cama para vocês gente eu vou mostrar aqui para vocês só a cama é essa ela já vem gente conhecer aqui de colchão aqui é todo o colchão dela essa parte de cima só que mês que vem tô pretendendo comprar outro colchão gente para ela não ficar afundando porque eu não achei de muita boa qualidade né e ela não é de muita boa qualidade não gente eu paguei 600 reais nela não vou mentir né tá bom mas dá para dormir tá dando para dormir tá ótimo né olha aqui ficou a cortina né a cama agora vou forrar a caminha aqui e vou mostrar para vocês eu vou mostrar para vocês ah Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um super beijão E tchau